Fala rapaziada, como que vocês estão? Aqui quem fala em front do canal NotBadPred, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente já tá trazendo mais um tutorial muito da hora aqui pra vocês, certo? Vocês podem ver que a gente tá aqui já com esse take, que é nele que a gente vai tá trabalhando. A gente tem vários sites disponíveis pra você tá baixando, modelos 3D por exemplo. Aqui na descrição do vídeo eu vou tá deixando alguns sites legais aí que você pode tá usando pra baixar. Bom, feito o download do seu modelo 3D então, existem vários formatos, aqui eu não vou tá me adentrando muito nisso. O modelo que a gente vai tá utilizando aqui já está no formato correto pra tá utilizando no Element 3D. Mais pra frente eu posso tá falando isso sobre formatos, como você pode tá convertendo. Mas aqui basicamente o foco é outro, eu não vou tá mostrando isso. Primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui é traquear a nossa cena. Você também pode tá fazendo rotoscope, caso você queira colocar o objeto 3D passando por trás do artista também. Mas aqui o foco vai ser outro. Então pra começar, basta você selecionar a sua take aqui. Vim aqui na aba lateral direita, abrir o menu Tracker. Aqui a gente vai tá clicando em Track Camera. A gente agora tem que esperar a cena ser traqueada. Então dependendo da sua footage, se tiver em por exemplo, ou a gravação tiver meio tremida. Pode ser que você não consiga um resultado tão satisfatório. E nisso existem alguns hacks pra você conseguir um traqueamento mais certeiro e tal. Mas aqui vamos tá passando apenas a ideia de como isso funciona. Aqui com a nossa cena já traqueada, vocês podem ver que aparece pra gente vários pontos. A gente vai tá selecionando uma área que a gente queira o traqueamento. Tá selecionando aqui, clicar com o botão direito e vou tá criando sólido e câmera. A gente vai tá vindo aqui na nossa track, clicar com o botão direito, dar um new e vamos tá criando outro sólido. Com o nosso sólido criado, a gente agora pode tá adicionando o nosso plugin do Element 3D. Vamos tá pesquisando aqui pelo Element. Com o Element já no nosso sólido, a gente pode tá abrindo o Cine Setup. Vai tá abrindo essa tela aqui pra gente. A gente vai vir aqui no canto superior esquerdo, vamos clicar em Import. A gente vai tá selecionando o nosso objeto. No caso, esse aqui é o objeto que eu baixei. Então a gente vai tá adicionando aqui. Já deu uma ajeitada aqui no nosso olho. A gente pode tá dando um OK. E agora vocês podem ver que nosso olho aparece aqui. Já tá meio que traqueado aí com a cena. Tá flutuando o 3D na cena. Agora a gente pode tá ocultando o nosso sólido aqui. Não precisa... Vamos clicar aqui no nosso sólido do Element 3D. Vamos tá abrindo o Group 1. Vamos tá vindo aqui em Particle Replicator. Logo aqui no Particle Count, você pode tá aumentando o número de objetos que você quer que tenha na cena. Por exemplo, eu tenho um olho aqui. E aqui eu coloquei o número 11. Quer dizer que eu acabei replicando esse olho 11 vezes. Mas pra gente conseguir observar os outros olhos, que tá um em cima do outro aí. A gente vai tá abrindo aqui o Replicator Effects Skater. E aqui no primeiro skater, a gente aumentando aqui a quantidade. Faz com que a gente consiga obter vários olhos espalhados, certo? No nosso caso, eu vou tá colocando, deixando um olho que eu acho que já tava bem da hora. Design clean. Também dá pra gente tá diminuindo o tamanho dos olhos e espalhando eles pela tela, certo? E só pra mostrar pra vocês aqui também, vocês podem tá mexendo em outros skaters aqui. Pra tá afastando no eixo X, no eixo Y e também no eixo Z. Que dá aquela profundidade, tá ligado? Você pode tá aumentando aí. E regulando da forma que você queira, mano. Bom, eu vou tá deixando assim, basicamente então. Um olho meio sumido ali, um olho aqui. E é isso aí, rapaziada. Assim que vai ficar. A gente tá dando uma aprimorada aqui. É... Tem várias coisas que a gente pode tá fazendo. Deixando o seu efeito mais adentrado ainda na cena, né? Fazendo parte dela. Pode tá fazendo isso. Color Mate, tá ligado? Calibrando as cores. Calibrando o Grain. Deixando tudo parecido ali. Pra fazer com que o objeto pareça o máximo possível fazer parte da cena, tá ligado? Então aqui pra finalizar, vou tá deixando um bônus aqui pra vocês. Um negócio bem bacana que vocês podem tá fazendo aí. Quando vocês forem trabalhar com 3D. É que vocês podem perceber que o fundo, ele tem um desfoque. E o artista, o carro aqui, por exemplo. Eles tem um foco maior, né? E a mesma coisa a gente pode tá fazendo com os olhos aqui, certo? Então pra isso, a gente vai vir aqui na nossa 3D Tracker Camera. Dá dois cliques. E a gente vai tá habilitando aqui o Depth of Field. E podemos dar um OK. A gente pode tá vindo aqui no nosso White Solid novamente. Que é onde tá o nosso Element. A gente vai tá vindo aqui em Render Settings. E aqui a gente vai tá abrindo o nosso Depth of Field. Aqui no DOF Mode, a gente vai tá alterando pra Continuous Blur. E vocês podem ver que só por colocar ali, a gente já conseguiu um efeito borrado aqui. Já conseguimos dar um blur aqui nesses olhos. E em cima disso, a gente pode tá trabalhando nesses parâmetros até achar o ponto ideal. Por exemplo aqui, dei uma subida no DOF Preview. E abaixei um pouco do Radius Multi. Com isso, a gente conseguiu obter um foco maior perto do artista. E um efeito mais desfocado longe do artista. E em cima disso, você pode tá trabalhando aí pra obter o resultado que você prefira. Vai a olho isso. Caso esteja difícil você encontrar o foco exato. Tem alguns macetes que a gente pode tá utilizando aqui pra isso, certo? Você pode tá vindo aqui, Particle Replicator. Vindo aqui em Scatter. E aqui tá ajeitando o seu eixo Z, por exemplo. E ele vai dar uma sensação a mais de profundidade. E o seu efeito vai acabar pegando melhor. Vocês podem ver que o que está próximo ao artista está em foco. O que está longe está fora de foco. E é basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aquele seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo também. Que a gente pode tá respondendo aí. Ou até gravando um vídeo sobre. Falou pra quem assistiu até aqui. Falou. E até mais. Falou pra quem assistiu até aqui.